E aí Juliano, bom dia primeiramente. Bom dia. Obrigado. Segundo dia, ou segundamente. Segundo dia. Estamos no segundo dia já Juliano? Segundamente. Pra onde estamos indo hoje? Pra onde a gente tá indo? Não sei, só vou dirigir, vou seguir ordens. Tá de Uber hoje? Tô de Uber. Você vai parar na frente? Pra onde a gente vai é o quarto. É... Pour Ricard, França. Segunda, terceira, quarta etapa do campeonato já. Chegando lá, faremos. Segundo dia, na semana em seguida. Track walk, de novo. E essas expectativas hoje? As minhas pra mim, pra você ou pra Juliano? As suas. As minhas pra mim. As expectativas pra vocês. Fazer com que você ande mais rápido. Ai, como é que você vai fazer isso? Vou observar, analisar e aplicar nada. Não, aqui ninguém tem que aplicar nada. Quem tem que aplicar nada. Depois de meia horinha de viagem, o cara desce até cantando, né Luigi? Oh, meia horinha? Meia horinha? Meia horinha foi do... Subi a... Só pra subir a... Último pedacinho aqui. E como você tá se sentindo, rapaz, 30 minutinhos de viagem. Ai, sem palavras. Tica as pernas depois de seis horas. Ainda tem força na escambita. Tão chegando. Essa é o lugar de ficar aí, agora. Eu não segurei isso. Bem longo, cara. Dá pra ver? Olha o tamanho dessa reta. E aí, você tá cansado? Não, eu estou bem. E tu? Está bem? Sim. Muito bem. Muito bem. Tudo bem, né? Não. Muito obrigado. O track walk é bom fazer, né? Reconhecer a pista. Mas já tinha andado aqui. Foi legal fazer o track walk, filho? Foi maravilhoso andar 5 km. 5.8 km. 5.8 km. E aí? E aí? O que faremos hoje? Bem nada. Tem dois treinos hoje só. Trabalhar bastante nessa pista. Porque vai ser fácil não. Qual a maior dificuldade você acha que ela tem? Muita coisa. Tô meio tenso também. É no treino? E aí? Como é que foi essa primeira parte do treino? É... Bom... Foi meio difícil, tava meio complicado. Acho que tem que mudar algumas coisinhas ainda no carro. E... Eu também não guiei essas coca-cola todas, como falam. Mas agora é trabalhar, olhar a telemetria e... Trabalhar pro próximo treino. E a pista tá boa? Ótimo. Oi. Pode falar desse cara que tá no computador ali? O que você acha que tem que fazer ali? Só de olhar ali. Vamos ver se você sabe. Dica. Não é olhar se você ajuda aqui. É. Dica. Aqui mostra que seus batimentos vieram de menos cento e cinquenta. Ótimo. Ótimo. Nós temos todas as informações pra poder fazer isso. E aí você faz o que com essas informações? Você usa onde? Aí você faz a análise de quem dá a melhor volta que você tem nos gráficos da pista, né cara? Hum... Aí você compara onde você vem. Você fez o dever de casa? Você estudou? Sim. É. 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 É muito detalhezinho. E... É isso. Trabalhar. A gente achou praticamente o que a gente queria. Melhorou bastante do treino dois. Enfim, agora... Yeah. Bom jus do les dois. Rápido? Tchau. Tchau, tchau.